O que está aqui? Eu não sei! O que está aqui? Eu não sei! O que está aqui? Eu não sei! Onde está a tarde? Eu não sei! Onde está o leite? Eu não sei! Que é a culpa? Tu quer saber? 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 Onde está o leite? Eu vou te falar. Onde está o leite? Tu quer saber? Tenha planta! Onde está o leite? Aварitoce e o levantas no Fazerosく delivering as bandas! Eu não sei quem é a culpa, não me descaria 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 Quem é a sua 집, a minha criança fruma E o seu narizão que paga perda cum Clearly a sua mãe que paga perda cum Essa sua mãe que paga perda cum Se inscreva no canal.